Fala galera, aqui é o Boto do Canal Outplay, estamos com mais um vídeo com uma super novidade de Last Day galera Uma coisa aqui que mudou, que provavelmente deve chegar na próxima atualização Existem rumores aí que vai chegar na próxima atualização, apesar que nesse post oficial no Facebook do Last Day Eles meio que não falaram que vai ser na próxima atualização Galera, o mapa global vai ser reorganizado, você pode ver que de cara a gente anota que tem um desenho bem diferente aqui E no post eles falaram que o mapa global vai sofrer algumas mudanças Porque eles permitem reorganizar a posição das casinhas ali, para eles colocar novos eventos Então tipo assim, esse mapa atual que nós temos hoje, ele foi feito ali há muito tempo Ele quer ver, que é esse daqui que nós temos, ele já foi desenhado há muito Ele é assim desde o dia que começou o Last Day, pelo menos desde o dia que eu comecei a jogar Ele só foi adicionando coisa, deu um espaço aqui, eles adicionaram a fazenda, delegacia, o posto de gasolina E foi adicionando os trem aqui, sem mexer na organização, mexer em alguma coisa ou outra Porque aqui tinha uma outra floresta, aqui tinha uma outra predeira 1, né, que eles tiraram Mas agora ficou desta forma aqui, né, a gente pode ver que ele está um pouco com zoom Que a gente pode ver que aqui tem a nossa base, né, que é a nossa base Aqui a floresta 1, aqui vai ter a floresta 2, a 3, né, o posto de gasolina foi lá para a floresta 3, né Aqui, perto da floresta 2, né, então parece que está um pouco mais próximo da nossa base, né O hotel, galera, o hotel ganhou uma rua aqui, ó Quando foi lançar o hotel, eu até falei que tinha aparecido a rua A rua não apareceu para nós, tipo assim, dentro do hotel tem a rua, mas no mapa não tem a rua De onde que é essa rua? E eles estão aqui e colocaram uma rua, né Pode ver que essa rua, ela acaba aqui, ó E está indo para o nosso... para a nossa base, né Parece que é como se fosse aquela rua que eu mostrei aqui pra trás Que a gente tinha que arrumar para o carro andar Talvez seja essa rua aqui, tá, que a gente tem que arrumar para completar Para seguir aqui, né, uma teoria, né E aqui parece que tem alguma coisa aqui, ó Eu não sei o que que é, aqui já tem alguma coisa, né E já tem... ó, eu estou tentando andar com o mapa e não dá, né E a torre de vigia é lá em cima, né Esse mapa, galera, de primeiro olho parece que as coisas estão mais distantes, né A gente pode ver que ela está com o zoom, não está mostrando tudo Tanto que aqui a gente não consegue ver o resto das prendeiras, né A gente não consegue ver o bunker que está para o lado de cá, né E a delegacia também não estou vendo aqui Mas ela deve estar aqui embaixo ou em outro lugar, né Que a gente pode ver que está a floresta infectada E o setor 7 e o bunker continuando, né Então eles reorganizaram algumas coisas, tá Eu acredito que o espaço da floresta 1, 2 e 3 esteja o mesmo, tá Para a gente andar tanto em relação com a floresta, né Então, olhando para esse lado aí Essa casa aqui também está igual A fazenda aqui parece que está igual O hotel está mais distante, né O hotel aqui ficou mais distante Isso foi uma coisa ruim, né Que o hotel ele ficava mais ou menos para cá Ele está um pouco mais distante Mas em relação ao posto de gasolina Eles parecem estar mais próximos, tá A pessoa parece Está mais próximo Então eu espero que os locais ali De que a gente vai muito bunker, floresta verdeira Não tenha mudado a distância Em questão de a gente gastar energia e gasolina Para estar indo, né Então, galera, eles foram jogando coisa, coisa, coisa E não estava difícil de adicionar outras coisas Então eles se organizaram Para a gente estar tendo um... Para eles estarem conseguindo colocar as coisas melhores ali Nas próximas atualizações, né Eles falaram aqui também, galera Que também vai mudar o modo das bases IA Funcionam, né Esse IA, eu acredito que seja a base dos boot Aqui, ó Essas bases que estão aqui Tem uma aqui, tem uma aqui E a outra fica mais para o canto de cá, né Perto do bunker Você pode visitar elas uma vez Por um tempo limitado, né E eles aconselham que a gente mova Nossas coisas para outro lugar, né Isso foi meio contraditório Que não deu para entender ao certo, né Primeiramente, a gente tinha a teoria Que essas bases iam sair dali E a gente ia ter que mover elas, né Não ia existir mais, né Já que a gente invade ela uma vez E não faz mais nada E elas ficam ali enchendo o nosso saco, né Só que essa mensagem aqui Eu, pelo menos, pensei Outra coisa que deve acontecer Se eles falaram que a gente vai visitar ela Uma vez por um período de tempo limitado Eu acredito que elas vão reiniciar, tá Eu acredito, né E eles falaram para a gente mover as coisas Então, esse que a gente tem que mover nossas coisas Provavelmente, pelo menos uma vez A base vai reiniciar, tá De todo esse tempo no jogo Ela reiniciou só uma vez, tá Teve uma época que deu uma atualização aí Que reiniciou e a gente pôde ela roubar de novo Então, parece que com esse redesenho do mapa Essas bases vão reiniciar sim, tá E a gente vai poder ir lá roubar de novo Agora, isso de um tempo limitado aqui Que a gente pode ir Talvez esse tempo acabe E ela reinicie outra vez E fica reiniciando Não sei Se for assim Vai ser da hora Igual a fazenda é O banque é Que reiniciar a gente pode de novo Se for, né Se mudar isso Vai ser topzera demais Então, eu mesmo Tenho itens na minha base, tá Tenho itens, galera Nessa base de cá, tá Eu vou pegar minha moto E vou lá Que eu vou tirar eles aqui E mostrar para vocês Então, galera Nessa base aqui Que eu tinha feito ela Como minha segunda base Eu até fiz vídeo, né Porque a minha base Estava enchendo de coisa E não cabia mais Agora, com esses novos loot Eu estou com mais espaço Então, não faz muito sentido Eu ficar deixando os itens aqui Posso levar de volta, né Já que eles falaram Que vai reiniciar E mandou a gente realmente Tirar os itens de lá, né Então, se você tem itens aí, galera Nessas bases Tire, tá E se você não invadiu Essas bases ainda Recomendo que você invada as três Porque tem itens muito bons, tá E se reiniciar Você pelo menos já rouba lá Já pega esses itens E reinicia e rouba de novo Porque se reiniciar só uma vez Você fica no prejuízo, né Eu com certeza Não vai caber tudo aqui, ó Eu tenho armas Comida Aqui eu tenho arma e comida Aqui Aqui eu tenho arma e comida Aqui eu também vou ter armas Tem armas para um cacete aqui Tem armas aqui Deixa eu ver aqui Aqui deve ter comida e água Aqui tem roupa Aqui também tem roupa Aqui tem roupa Deixa eu ver aqui Aqui tem uns itenzinhos Aqui tem arma E aqui acabou Então são itens, galera Eu até fiz um vídeo na época Que estava enchendo tanto a minha base Que eu falei assim Não, vou trazer para cá, né Para a gente Para a gente Ter espaço lá, né Mas agora a gente pode Levar de volta, né Apesar que é muita coisa Que eu não sei quantas vezes Eu acho que vou ter que dar para fazer Deixa eu ver se eu tenho Aqui também tem uns trenzinhos aleatórios ali Então já vamos tacar aqui na moto Aqui, ó Não precisa pegar a moto não Só a sua lerda Não precisa subir aqui, velho Vamos colocar as armas aqui, ó Aquelas aí Beleza Olha, se essa aqui fosse uma invasão, galera Seria a invasão mais lucrativa Te dando a história do leste dele, né Eles deram de achar uma base assim Já pensou? Minha nossa senhora Aí ia ser da hora, hein Eu vou pegar essa roupa aqui também, ó Pode colocar essas duas roupas E... Coloca você aqui Vamos pegar mais itens aqui, ó É você E você, né Então vamos levar esses itens lá para a nossa base E depois a gente volta aqui E pega o resto, tá Eu não sei quantas voltas Que eu vou ter que dar aqui não, viu Parece que vai ter que ser mais Mais de uma Mais de que duas As três ou quatro aqui No mínimo Para me levar essas coisas aqui tudo, hein Acabou que apareceu o evento Então a gente tem esta base, galera E tem esta base Tem esta base daqui E tem esta de cá, né Apesar que no mapa ali Não apareceu essa área aqui não, né Tá como se fosse escondido ali ainda, né Quando a pessoa não liberou a torre de vigia, né Eu vou dar um andar aqui Que depois a gente continua Colocando os negócios lá Então, galera Esse vai ser o redesenho do nosso novo mapa, tá Parece que vai ser na próxima atualização, tá Não existe data Mas quando eles postam isso aqui É porque está perto, né Então o que será que vem esta semana? Acho que geralmente eles postam para semana que vem Então pode ser que Se for semana vai ser lá para sexta Ou semana que vem, sei lá que dia, tá Então eles vão redesenhar o mapa Para trazer mais coisas Apesar que esse redesenho Não está tão, assim, diferente, tá Eu acredito que eles mexeram mais em questão de Programação e código, né Um pouco no visual E também programação e código Aposta que ela Ou o código do mapa já devia estar louco De tanta coisa que eles foram colocando, 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 colocando E tem muita coisa para chegar Para colocar também Como o pântano O posto avançado E sei lá mais o que que vai chegar, né Que a gente não sabia exatamente Se ia ficar aqui Ou se ia para outro lugar, né Porque esse redesenho pode ser que fique, né Essa área aqui Tem muita área livre aqui, né Não sabemos nem onde que vai cair Os eventos, né Como caixa de ajuda Vendedor Do motoqueiro Se vai cair mais próximo Se vai cair mais longe Se vai cair aleatório Que geralmente caia nessa parte, né E vamos ver se nessa atualização aqui Eles vão só redesenhar Ou se vai trazer alguma novidade, né Porque seria legal Se chegasse a nós novidade, né E se essas casas ficarem iniciando Por um tempo Por um período de tempo Já vai ser uma novidade incrível aí Em relação que É uma base boa de invadir Fácil, né Se vai lá e rouba Talvez ele tenha mudado real também O sistema de roubo Dessas bases, né Talvez seja três bases aí Que vai funcionar de invasão Igual a invasão normal Só que você não vai precisar De fazer a invasão A missão do Raido Porque elas já estão ali, né Fora aquela de cima, tá Galera, deixa aí nos comentários O que vocês acham dessa atualização Se vai vir coisa nova E o que vocês acham Que vai ser dessa base aí Se vocês estão correndo Para tirar os itens de lá, tá Galera, qualquer outra novidade Eu vou trazer E quando sair a atualização Eu vou trazer o mais rápido possível Então se inscreva E deixe seu like E sempre, galera Clique na aba Vídeo do canal Porque nem sempre O YouTube te manda A notificação E eu estou postando vídeo Toda hora, tá Eu sou o Balto E te vejo no próximo Tchau, tchau